Diretor-geral, muito obrigada por falar a Rádio ONU em português. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, com a ajuda da FAO, das políticas do governo brasileiro, da sociedade civil, que ajudaram como num grande mutirão. Bom, esse esforço foi feito por todos. Analistas hoje dizem que a crise atual brasileira poderia ameaçar esses ganhos que foram feitos, segundo o governo, 36 milhões de pessoas que saíram da pobreza. Qual é a sua análise, Henrique? Isso realmente preocupa? Bom, preocupa porque parte do êxito brasileiro foi o crescimento do emprego, emprego de qualidade, emprego formal. E, obviamente, com a crise, o país deixando de crescer, deixa de gerar emprego. Então, aquelas novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho já não encontram mais oportunidade. Vão se somar àquele número de famílias que estavam recebendo as ajudas pelo desemprego, pelo Bolsa Família e pelos muitos outros programas. Há um limite da capacidade fiscal do país para enfrentar isso. Então, esse circuito negativo pode, se persistir por algum tempo, vir a realmente significar um retrocesso nas conquistas sociais que o Brasil logrou. Mas eu acho que o Brasil tem uma coisa que está um pouco vacinado contra isso. O Brasil logrou transformar essas conquistas em direitos. Então, as pessoas hoje têm consciência de que têm um direito à alimentação, que têm direito a uma casa de boa qualidade, que têm direito... Os direitos foram intronizados no cidadão. O cidadão se sente cidadão porque ele tem direitos, e ele exerce esses direitos. E daí tantos protestos que nós estamos vivendo no Brasil. Eu acho que isso não vai permitir que se corte recursos dos programas sociais. Acho que isso vai permitir também que o Brasil volte a ter políticas sociais mais ativas, como teve no passado. E eu sou otimista, porque a gente precisa um pouco de sorte. O Brasil entrou em uma maré de azar, que o Zika é o último. Azar. Ninguém esperava isso. E acontece. Agora, está saindo dela. Como é que está saindo do Zika? A presidenta chamou um mutirão. Um mutirão que vai do exército à dona de casa, às pessoas que estão aí limpando os terrenos, esvaziando as águas, paradas, etc. Essa capacidade que o povo brasileiro tem hoje de se juntar contra a diversidade, acho que vai levar o Brasil para frente. Diretor-geral da FAU, José Grazoni da Silva e ex-ministro do Fome Zero, jamais podemos esquecer disso. Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Muito obrigada. Obrigada.